A banana, a banana é quanto amigo? A banana é R$ 2,00 Aqui na palma da banana Aqui na Serra do Marinho Só paga R$ 2,00 Só paga R$ 2,00 A palma da banana Aqui ó Pode descer pra cá É isso aí pessoal Mais uma vez Eu tô aqui na feira de Umarinho Pernambuco Hoje é 5 do 11 E o ano é 2023 Dá um giro aí na feira e manda pra vocês aí Se inscreva no canal e ative o sininho aí Vou dar um giro aí na feira e mostrar pra vocês aí Vamos lá pra feira aí E aqui também tem Bom dia, bom dia E o queijo? E o queijo? Dá quanto queijo? 23 R$ 23,00 aí Dá uma baixada aí no queijo legal R$ 23,00 aí pessoal Na feira de Umarinho aqui Qualidade 23,00 R$ 23,00 O quilo do queijo aqui na feira É direto da Paraíba Bom dia, bom dia Bom dia, e aí? Bom? Tá vendendo hoje o que aí? Banana, milho O milho tá quanto? Milho é 4,5 4 milho é 5? 4 milho é 5 milho verdinho aí pessoal É a feira de Umarinho aqui Realizada todo domingo de manhã Vamos girando e mostrando a feira aí pra vocês Aí vocês encontram aí banana Palma da banana R$ 2,00 aí R$ 2,00 R$ 2,00 a palma da banana E aqui na porta do açougue tem um charque aqui Aí É Me saindo da porta do açougue público aqui do Umarinho E tem aqui ó Charque Qual o menor preço da charque aqui amigo? R$ 30,00 o quilo R$ 30,00 o quilo aqui ó É o menor preço aqui Na feira de Umarinho aí É a R$ 30,00 aí E ali também temos a linha batida ali Vamos girando e mostrando a feira aí ó E ali É a entrada do açougue público ali Vamos entrar lá no açougue Vamos mostrar pra vocês lá Acertando o dedo no joinha aí ó Aumentando aí no açougue Bom dia Qual é o menor preço da carne de boi? R$ 20,00 É a partir de R$ 20,00 É a partir de R$ 20,00 aí Quem quiser fazer aquele pirão também tem o braço O braço do boi dá quanto? É o quilo é Xambari R$ 18,00 R$ 18,00 por quilo aí Xambari Xambari aí Vamos girando aí Mostrando pra vocês aí E aqui também tem A carne de coco de suína Mostrando pra vocês aí Xambari aí Realizado Realizado todo domingo de manhã Rosa, rosa É rosa? Olha a rosa aí Rosa A carne de coco tá com rosa R$ 17,00 R$ 17,00 aqui Promoção É promoção R$ 17,00 a promoção aí da carne de porco aqui Viu? Não vou rar soco Ela tá se escondendo, né? Ela não quer aparecer, não tem? É, o açougue público aqui Do Marielle Todo domingo de manhã tem essa feirinha aí Se quiser fazer o seu churrasco pode aparecer aqui Comprar a sua carne fresquinha aqui Todo domingo de manhã tem Olheia Esse aí é o Pereira Boa Boa O porco aqui tá quanto? É O porco tá quanto, meu bem? O porco tá R$ 17,00 R$ 17,00 aí É o do Marinho Todo domingo de manhã aí Uma macaxeira aqui, pessoal Macaxeira fresquinha na hora Novinha de Taurau Tirada outra de tarde Que é R$ 3,00 o quilo Que é barato é eu R$ 3,00 o quilo R$ 3,00 o quilo R$ 3,00 Nova de Taurau Não é não, minha filha Não anda pergunto Isso é nova de Taurau Molha a mulher Outra mais molha naquela cozinha é melhor É, só por calor Só o calor do fogo Só o calor Quem conhece, conhece Quem não conhece, bota dificuldade É verdade? É Abacate é R$ 6,00 o quilo Abacate Abacate é R$ 6,00 o quilo Já vou lá, peraí Viu só um minuto só Abacate R$ 6,00 o quilo Cadê a fonte dela? Pra pegar essa fonte É isso aí A feira do Marinho Pode levar sem medo aí E aqui tem a bandeja do ovo aí R$ 18,00, pessoal Aqui, ó R$ 18,00 a bandeja do ovo aí Os 30 ovos aí Vamos girando e mostrando a feira aí pra vocês E a dona de casa que quiser um tapoé Tem aqui Tem aqui Tem aqui O tapoé do Juazeiro Do direto do Juazeiro De toda cor aí, ó Toda cor O tapoézinho R$ 13,00 por R$ 10,00 Só R$ 1,00 é R$ 5,00 e R$ 3,00 é R$ 10,00 R$ 1,00 é R$ 2,00 Capelha, pulseira de relógio Tudo aí Garantia de dois anos Garantia de dois anos aqui, ó Enfrenta o açougue público aqui do Marinho Todo domingo de manhã Bom dia, meu companheiro Bom dia Bom dia, companheiro Estou por aqui também, ó Mando um cafezinho Mando um cafezinho Amanhã vai na feira de... De João Afri do Gado É o prazer É o Xola véio aí, ó E aqui vamos girando na feira, ó Vamos girando na feira E olha o tamanho desse abacato aqui, desse Olha o tamanho desse abacato aqui, ó Bom dia Bom dia É seu aí? É meu ainda, só comprando Bonito os abacatos Vamos girando aí Vamos botando a feira aí pra vocês A feira livre de urmaria aí, ó É a feira livre de urmaria E aqui tem assim, pessoal Feijãozinho verde na hora de buiar daí, ó Bom dia O feijãozinho assim tá quanto? Feijãozinho é treze Fava é treze Feijão é treze E fava é treze E na baixa, se quiser levar Na baixa é seis O quilo O quilo é treze O quilo é treze E na fava é treze O pimentão é treze, quinquenta Um é treze por dois Três por dois o pimentão aí, ó Cenoura é seis Seis reais a cenoura Do mato é cinco O molho é cinco Valeu, valeu Faz tatinha também é cinco É isso aí A feira do marinho Realizado todo domingo de manhã aí, ó O girimum é quatro reais aí, ó O pedaço aí, ó Vamos girando e mochando aí a feira aí, ó Vamos sentando o dedo no joinha que não paga nada, pessoal Caralho, batata, caralho, batata Diga, meu irmão, caralho, batata Caralho é quatro, batata é três, meu filho Caralho é quatro E batata é três, ó Só o filé, ó A fila do marinho aqui, ó E o sol já está trincando aí, só aí Vamos girando e mochando aí a feira pra vocês aí, ó Olha aí, a feira do marinho Bom dia, bom dia Bom dia, irmão, dez reais aqui Maçã do amor, o fumeu se apaixonou Dois reais, irmão Maravilhão Dez reais por milho Dez reais por milho Dois reais por milho Dois reais por milho E o meio de velho É meio de velho aí, ó Melancia, meio do que mel Dez reais por pedaço e o melhor treino Fico E dois reais por cincel É isso aí, cadê novo? Cadê novo? É isso aí, valeu Olha só, pessoal, abacaxi, dois reais aqui, ó Dois reais aqui, ó É a feira do marinho aqui, ó Aqui também tem queijo, queijo aqui Bom dia Queijo está quanto, meu amigo? Vinte e três, patrão Vinte e três reais Vinte e três reais? Vinte e três reais, aí, ó Queijo aí, ó Queijo queijo Milho verde é um real, milho verde é um real Um real só paga reais Andando pelo sítio Milho verde aqui é um real, pessoal, aí, ó Milho verde é um real, só paga um real Milho verde só paga um real, aí, ó A mão de milho é cinquenta reais, aí, ó Estamos girando e mostrando a feira aí pra vocês, aí, ó Olha aí, ó O milho verdinho, aí, ó É o milho verde, aí, pessoal Estamos girando aí na feira e mostrando pra vocês, aí, só É o real, o real É o real, o real, a banana aí, ó A palma da banana, um real Ana, Ana, Ana A palma da banana Vamos girando e mostrando a feira aí, ó Tá acertando o dedo do joinha aí, pessoal Vamos girando e mostrando aí a feira É a feira de um marido, Pernambuco Ela só todo domingo de manhã aí, ó Hoje é cinco do onze e o ano é dois mil e três Olha a galinha, viu Olha a galinha, olha a galinha, ó A galinha é quanto, meu amigo? É onze reais, pai, onze reais Onze reais o quilo da galinha aí, ó Onze reais aí, ó E o João tá aqui no milho, ó Um é três, dois é cinco, né, João Um é três, dois é cinco Milhaçada aí, ó Um é três Olha a manga e espada, olha a manga e espada E aí, tudo bom? Tem um chorinho Tem um chorinho aí, ó Bom, vamos girando e mostrando aí a feira aí, ó É a feira de um marido, ela é usada todo domingo de manhã aí, ó Vamos girando e mostrando Esse canal deixa um joinha aqui e não paga nada Aí, ó Bom dia, bom dia Hoje, daqui a pouco, no YouTube Andando pelo sítio, com o nome do canal E a banana tá quanto? Três reais Três reais Bota pra afirmar aí, três dentro de dois Três dentro de dois É a feira de um marido aí, pessoal É a feira de um marido, meu amigo É, isso aí, ó É, seja bem-vindo É, um marido Como é que tá os preços da mercadoria, meu amigo? Rapaz, tá bom demais, hein? Só tá batendo dinheiro Uma opção tem, né? Uma opção tem, viu, meu amigo? É isso aí Valeu Valeu, amigo